Jogue maracujá no abacaxi e me agradeça depois. Essa combinação é incrível e você vai se surpreender com o sabor e todos os benefícios que traz para a saúde de todo o corpo. Vou te ensinar como preparar essa receita no final do vídeo. Aproveita e me conta. Você está assistindo esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite? Sua resposta pode me ajudar muito. E por que essa combinação de maracujá e abacaxi é tão perfeita? Vou te contar agora. O abacaxi é uma fruta rica em vitamina C. O que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a combater os radicais livres. Ele também é uma boa fonte de bromelina, uma enzima que ajuda na digestão das proteínas. Os antioxidantes presentes no abacaxi combatem os radicais livres, promovendo uma pele jovem, uniforme e luminosa, ao mesmo tempo que reduzem os sinais de envelhecimento, como manchas e rugas, quando consumido regularmente. Dispõe de potássio em sua composição, um mineral que atua no controle da pressão arterial. Incluir o suco de abacaxi no dia a dia ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e melhora a circulação do sangue. Já o maracujá é uma fruta rica em vitamina A, vitamina C e vitamina E. Ele também contém minerais como ferro, cálcio e fósforo. Além disso, ele é uma boa fonte de fibras alimentares e possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, com antioxidantes como a vitamina C, flavonoides e beta-caroteno. A polpa e a casca do maracujá protegem as células que produzem insulina e ajudam o organismo a absorver os carboidratos lentamente. Essa ação evita picos de glicemia no sangue. Outro benefício que o maracujá traz para a saúde é o fortalecimento e proteção dos ossos, já que ele é uma fonte rica em cálcio, ferro, cobre, fósforo e magnésio, minerais importantes que aumentam a densidade óssea da estrutura corporal. E para preparar o suco, pegue três fatias grossas de abacaxi, corte e reserve, retire a polpa de uma maracujá e coloque junto com o abacaxi. Se preferir adoçar, opte por mel. Coloque esses ingredientes no liquidificador juntamente com 300 ml de água. Bata bem, mas atenção se você for diabético, não coloque nenhum tipo de adoçante, tudo bem? Após bater, já estará pronto. Não tenha necessidade de coar, mas caso desejar, pode passar pela peneira antes de consumir. Tenho certeza que você irá gostar desse receita e vai querer fazer sempre. Já compartilhe com seus amigos. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus.